MUNKICANI BROWN! BEAPAAA! BEAPAAA! B-I-BI! BIA-ATOMICA! O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O! O CANTI-FICANTE DEN TCHUQUIN-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O! Este é o meu fortificante! Ele abre o apetite! Pulsada! Tá bom, tá bom! É de quinoa, né? Me dá uma fome de leão! E me ajuda na digestão! Agora não ficou bom, ãegu! Agora não ficou bom! Agora eu vou longe com essa p*** desse cavalo, hein? Mas que essa taça é a pietchacha? Eu tenho a pietchacha! E a Tome-tunela! Porra! Ai, que rir! Oi! Oi! É gata! Gata! Com o professor Elégia! É gata! Olá! Vamos agora! Conjugar o verbo gota! Eu gota! Tu gota! Ele gota! Nós gota! Nós gota! E eles gata! Atenção! O que é que tem o verbo gota! É gata! E a tônico, perfeito, perfeito, mas perfeito Ô, Tegna! Ah, eu tô pequeno, tá pouquinho pra mim, não Ah, cara, o cara, eu tô pequeno pra mim Ah, tá pouquinho pra mim, Tegna Ô, Tegna, tá aí, pô, Tegna Tá pra mim, ó Ok, ok Aqui está uma dose concentrada para você. Nossa, o que foi isso? Tudo bem? Gente, não se esqueçam. É atólico. Isso, vocês... Beba? Bebe? 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 Beba! Bebo... Você continua comigo! Pantana! Tava bom demais pra ser verdade. Tira que eu pilar, né? Ei, que barra de filha da porra!